O curso é muito importante, principalmente para nós que somos gestores públicos, que é um curso que vai dar uma capacitação em termos de avaliação de políticas públicas. Então eu quero parabenizar a Fundação PCO Abrão por esse momento muito importante para nós gestores, para toda a militância do Partido dos Trabalhadores, um momento muito importante para todos nós. Legenda Adriana Zanotto